É tão verdadeiro que ele até já escreveu dois livros e está no terceiro. Todos sobre as lembranças e as histórias do bairro. Quando eu cheguei aqui, não tinha 50% de moradores ainda. E arrudeiado de fazenda, sítio, muita lavoura, muitos coqueirais, muita coisa. Sempre foi dependente do bar, tinha de tudo. De fruteira, verdura, tudo tínhamos. O milho verde e feijão verde, tinha vontade aqui, plantado, né? Coqueirais. Isso aqui, esse meu livro, ele conta a história do rio Paraíba à praia do Bessa. A praia que é o grande Mandacaru. Não é o bar, não é Mandacaru. O bar, e aí a Paiva, Mandacaru é do rio Paraíba ao litoral. Aonde seguia o rio Mandacaru. Esse rio, em 1953, foi desviado para Buraquinho, hoje Jardim Botânico, que é para ajudar o abastecimento de João Pessoa. E daí, o rio Mandacaru não foi mais a praia do Bessa. Mas toda a história, todo o caminho, toda a passagem, eu tenho. Em mais um aniversário da cidade, ele ressalta que, para ele, não existe melhor lugar no mundo para se viver e ser feliz. Eu tenho um prazer na minha vida. Morar e escrever dois livros sobre o bairro do Quirinho. Para mim, muita coisa, viu? É meu conhecimento do bairro, né? Não só do bairro, de todo o grande Mandacaru. Isso é minha casa. Sou bem-sevido, graças a Deus, trato bem e sou bem-tratado. Música As cinco bocas em Mandacaru. Quando eu falo de Mandacaru, eu só lembro de Ildinho, que é jornalista, meu amigo. Ildinho é a cara de Mandacaru. E Mandacaru, eu tenho uma história com Mandacaru, porque os moradores de Mandacaru, quando eu chego lá, eu sou bem-recebida. Tem padaria, tem mercado, tem feira. Tudo que você precisa, você encontra em Mandacaru. Banco, casa, loteira, Mandacaru é completa. Um beijo aos moradores de Mandacaru. Tá, ó. Que Deus abençoe vocês. Mandacaru, Padre Zé, né? Dona Marinalva do Padre Zé, que eu gosto muito dela. É vizinho, né? Padre Zé, Mandacaru é quase a mesma coisa. Olha, e chegou a hora de morrer.